Pessoal, muitíssimo bom dia Bem-vindos a mais um vídeo Vou deixar bem claro para vocês que todos os parafusos que a gente removeu Com antecedência eu quebrei o torque deles com a ferramenta manual Depois que eu parti para a ferramenta elétrica Ali atrás, justo no último lá, tinha um parafuso espanado É o lugar mais difícil que tem, geralmente é lá que vai dar problema É lá que estava espanado Como eu tirei, eu até fiz um short para vocês há uns dias atrás Falando desse parafuso espanado, eu tirei o seguinte Coloquei uma talhadeira na lateral dele e marretei Para eu deixar a cabeça dele um pouco mais fechada Deixei o bit lá dentro e marretei Consegui tirar, não precisei de fazer nada Nesse momento o cabeçote já está solto Nós vamos tirar o cabeçote e a gente já volta Outra coisa, essa L200 está com a junta queimada Os parafusos removidos, eles têm a posição correta de você colocar a arruela Já mostrei em outros vídeos, mas todos eles vão ser substituídos Eu já deixo assim, para a gente não se perder Troca a arruela de um para o outro Para você não colocar errado Cortei a mangueirinha de lado aí Que é um negócio bem chato de tirar Deixa eu colocar a mão por debaixo do cabeçote Tem outro mangueiro segurando o danado Deixa eu ver Deixa eu descobrir e já volto A junta está aqui É uma junta de aço Ela está aqui Você perguntar para mim Aonde esse carro queimou a junta, Wagner? Ela queimou a junta foi toda Do primeiro até o terceiro cilindro Olha isso aqui Do primeiro ao terceiro Olha como a junta está Esse carro é aquele que eu fiz manutenção há uns dias para trás Há uns dias atrás E ela estava com o cabeçote torquilhado em apenas 10 kg Eu retorquilhei o cabeçote deste carro E mesmo assim Acabei a revisão do sistema de arrefecimento dela Ela foi embora E queimou a junta Aí às vezes o dono do carro acha que foi alguma coisa que a gente fez Alguma mão suinagem da minha parte Mas não Aí, a junta Essa coisa branca nela toda aqui A gente já observa E foi exatamente por onde ficou passando água Com indício de ferrugem Ferrugem, sujeira e cavitação Que são aqueles pequenos microfuros Não sei se nas imagens fica claro para vocês Mas contrariando todos os carros que eu já vi aqui Esse queimou Do primeiro até o terceiro O quarto não está tão ruim Mas olha isso aqui E tem algum tipo de produto estranho que passaram Tem uma areia Tem algo muito estranho na junta desse carro aí Olha isso aí Desse jeito aqui É indício realmente De que o carro queimou a junta Por falta de aperto É um negócio muito estranho Tem aqui também Tem aquele desgaste Que eu já mostrei para vocês Muita sujeira Terra Ferrugem Algo muito estranho A câmera está com zoom Desculpa Agora já perdi as imagens Mas vamos mostrar aqui A junta está exatamente desse jeito aqui Com indício de cavitação Que é aquele desgaste De cima de arrefecimento desse carro Estava muito lascado Aí gente Estamos filmando Consegui remover A vela aquecedora Que estava travada aqui A desconfiança Que esse carro está com água Dentro do cilindro A gente tirou as velas aquecedoras Para expulsar a água E o dono falou Que ela chegou a dar um travamento Vamos lá da visão Vamos ver se vai voar água para fora Vem gente Agora já é diesel que saiu Mas deu uma golfada de água para fora Saiu água Davi Saiu diesel também A primeira golfada Porque é o seguinte gente Se você não tira a água Que está dentro do cilindro O que acontece A água saiu aqui Justamente onde a vela aquecedora Estava travada Deu uma cuspida E depois saiu o diesel Ela expulsou a água Porque se você não tirar a água Na desconfiança do Cabeçote queimado Junta E tiver água lá dentro Quebra a parte de baixo do motor Chama cálcio hidráulico Aí gente Eu usei aqui um mandril Uma extensão Usei aqui um bit de rosca inversa A vela aquecedora estava quebrada Eu vim com o martelo Fui mandando martelada Para o bit agarrar na vela E depois você vai rodando Ele é de rosca inversa Cada vez que você tenta tirar Ele vai se afundando mais Saiu Olha que louco isso Eu vou voltar Quatro velas aquecedoras Para o carro lá E a gente vai Manobrar a caminhonete E passar ela para cá Para a gente trabalhar No cabeçote dela Juntamente com o cabeçote Daquela que está ali Essa estava quebrada Como eu não sei Não sabia qual era o cilindro Que estava com água Eu tinha que tirar Todas as velas aquecedoras No vídeo que eu falei Dessa vela Eu não insisti em tirar Justamente porque Se eu quebrasse Ou danificasse o cabeçote Por algum motivo Uma mão de obra Que seria uma coisa simples Ia virar uma coisa difícil Porque provavelmente A gente ia ter que arrancar O cabeçote da caminhonete Como agora Eu vou ter que arrancar Porque ela está com a junta Queimada Se ainda assim Eu não tivesse conseguido Remover a vela aquecedora O outro passo seria Remover o bico Entendeu? Para poder expulsar a água Para fora Eu não sabia qual estava cheio Então Não precisei de remover o bico Agora eu vou poder Manobrar a caminhonete Sossegado Coloquei quatro velas aí Só simplesmente Para fechar a compressão Lá dentro Gente Vocês podem até pensar Que é um déjà vu Mas não é não A outra está ali Desmontada E estamos com essa aqui Olha Olha quanta sujeira Tem aqui dentro Olha Esse é aquele carro Que chegou aqui também Ambos chegaram aqui Com sistema de arrefecimento Muito ruim É isso aqui Aí você imagina Como é que não está Dentro do bloco Aí Olha isso aí Tá vendo? A junta Está aqui A gente nota Que ela está Bem seiosa aqui Embora sujou Bastante de óleo Não fica muito conclusivo Entendeu? Mas Você vê que ela estava Passando aqui Estava passando aqui De um lado para o outro Aqui Fora a sujeira Fora aqui né Essa elevação Que ela tem aqui Com a borracha Eu não sei o nome disso Aqui Toda danificada Isso é tipo uma vedação né Aqui A vedação já era Entendeu? Essa aqui é uma junta de fibra Não sei que marca é Não posso falar se é boa Se é ruim Então eu não sei que marca é Entendeu? Olha lá Aqui A passagem de água Tudo obstruído aqui Tudo sujo É Isso aí Ambas as caminhonetes Eu fiz limpeza Do sistema de arrefecimento Delas Há poucos dias atrás Chegaram aqui Numa situação Assim Precária mesmo Aquela lá Tem minhas dúvidas Se ela já não estava Com a junta Quem mata Essa aqui na ocasião Eu fiz O teste nela E ela não Não estava com nenhum problema Pelo menos Aparentemente não Mas embora eu fiz a limpeza Não tem como você fazer limpeza Dentro do bloco L200 queima junta mesmo Falam queima Queima junta mesmo Toda vez que o seu sistema de arrefecimento Estiver desse jeito aqui Vai gastar dinheiro Não vai ter jeito não Isso aí agora para limpar Pensa no trabalho Eu vou ter que jogar água Dentro desse trem Tudo aí Para ver se tira o máximo Da sujeira O de lá não está menos pior Do que esse aqui Os dois estão bem feios Vou mostrar uma coisa Para vocês Trabalhando aqui Nessa Mitsubishi De um amigo aqui Da nossa comunidade Daqui a pouco eu vou mostrar Para vocês isso aqui Esse teste Que a gente fez aqui De planicidade do bloco Essa outra Mitsubishi aqui Também fiz um teste Nela aqui Ela foi reprovada No teste Da planicidade Nessa lateral Completa do bloco Aqui Tá Deixa eu explicar Para vocês uma coisa Ambas essas caminhonetes Num passado Não muito distante Passaram por alguma intervenção Nos cabeçotes delas Tá Tanto essa Quanto aquela Essa daqui Que é a que está Com o bloco Mais planinha Eu removi dela Uma junta De fibra Já Essa daqui Que está com esse bloco Com esse empenamento aí Eu tirei nela Essa junta aqui Uma de metal Aí eu falo para vocês Igual eu expliquei em outros vídeos Vocês ficam teimando E colocando a junta aí Da cabeça suas Sem nem mesmo Fazer um teste no carro Aquela caminhonete ali Do jeito que ela está Provavelmente dá para colocar aqui Uma junta de metal nela Tá Dessa Do jeito que ela está aqui Dá para colocar uma junta de metal Inclusive porque Os cabeçotes são novos Aí eu te pergunto Wagner Você vai ter coragem De colocar aí Uma junta de metal Nesse motor Vou responder para vocês Não Sabe por que que não Eu nem fiz o teste De planicidade Nesses cabeçotes São cabeçotes novos Não foram salvos Joguei no lixo Os velhos E colocamos novos Eu nem vou passar A régua De teste de planicidade Nesses cabeçotes Porque eu tenho certeza Que se eu passar Eles vão ser reprovados E se eles forem reprovados Todo o trabalho Que a gente fez aqui Vai ser perdido Aí você vai me perguntar Você não podia ter feito O trabalho de transplante Das peças Depois de reprovar Ou aprovar o cabeçote Poderia Mas eu posso garantir Para vocês Pelo que a gente anda vendo É De cada dez Cabeçotes desse Que vem Nove Vão vir com empeno É só olhar Com os caras lá Da comunidade fechada Do canal Que eles mesmos Já fizeram testes E reprovaram cabeçotes Muitas vezes Inclusive cabeçotes Com problema Na instalação Das anticâmaras Que elas vieram Saltadas para fora Então É aquela recomendação Que a gente sempre Dá aqui no canal Dono do carro Não vai ficar Querendo Que eu devolvo Todo dia Ele vai comprar Um cabeçote novo Lá no Mercado Livre Eu vou testar Vou dispensar Vai vir outro Eu vou dispensar também Vamos ficar aqui Até vir Um cabeçote Minimamente bom Para a gente fazer A instalação dele No carro Como a gente Não tem Todo o tempo Do mundo Não vou trabalhar nunca E o cara Não vai andar de carro nunca Entendeu? Se fosse Igual no meu Não concordo Igual o Coisa fez O Cervelinho Ele fez tudo Ele trouxe o mando Não gostou Estava empenado Devolveu E comprou Aquele AMC Pois é Mas o AMC custa Três dias mais Pois é Então gente Eu estou gravando Hein Davi Não vai ter problema não Gente O que que acontece Em ambos Os veículos Eu vou colocar aqui Juntas De fibra Justamente porque Qualquer imperfeição Que tiver Tanto no bloco Igual vocês viram Porque a segunda caminhonete Lá que é a do Clovis Ela tem aquele Pequeno empenamento A junta de fibra Vai conseguir Suprir A necessidade dele E não vai deixar Esse carro Quimar junto Pelo menos Por questão de junta Não Tá Tem gente que fica falando Que a junta de fibra É ruim Pelo menos na minha caminhonete Tem uma junta dessa Aplicada lá Foi trocado o cabeçote Foi colocado Um cabeçote Do nível desse Que o Davi falou Se não for melhor Que foi um cabeçote Muito caro na época Nem vou falar a marca Inclusive Porque a marca é alemã E nem tem mais Fabricante dela Importador dele no Brasil E naquela outra Caminhonete vai ser aplicada Uma junta de fibra Também Justamente porque Eu não pretendo Montar de novo Cabeçote Pelo menos Nesses dois carros Daqui até Um cem mil quilômetros Tá bom né Davi Eu vou dar uns cem mil quilômetros Ah Wagner Mas você vai montar Para durar cem mil quilômetros Gente vamos lá A minha caminhonete E ó Essa daqui Que está intocada Nessa garagem aí Essa caminhonete Queimou junta Com duzentos e vinte mil quilômetros Com peças originais Junta com duzentos e vinte mil quilômetros Com peças originais Como que eu vou apostar Em mais de cem mil quilômetros Em peças paralelas Então se você montou Uma junta dessa daí Com dois três dias Ela começou a ferver E queimou junta novamente Pode saber Você não obedeceu Algo do que você viu Nesse vídeo Como eu falei Esse bloco está perfeito Mas aquele cabeçote Nem por curiosidade Eu vou passar A régua de planicidade dele Eu não vou passar Poderia ter passado antes Mas não vou passar Se eu falar para o dono do carro Parceiro Seu cabeçote acabou de chegar aqui Nem montei ele ainda Mas ele está reprovado Aí já vem o desgaste Posta ele de volta Lá no Mercado Livre Espera outro chegar O outro chega Com o mesmo empeno Porque é assim que funcionam As coisas hoje Antigamente As baterias Duravam mais do que os carros Hoje os carros Duram menos do que as baterias Você acha que peça de reposição Vai adiantar E eu ficar devolvendo Eu tenho que fazer O melhor com o que eu tenho O melhor com o que eu tenho É isso O dono pode até ficar chateado O Wagner A gente poderia ter feito Poderia Eu te pergunto Você quer ficar sem carro Uns seis meses Porque eu não vou querer Ficar devolvendo cabeçote No correio todo dia Você vai O negócio é agilizar Existe alguma garantia Que a junta de aço Vai durar mais do que a de fibra O meu carro já provou Que não tem Não tem tanta diferença Que 80 mil Meu carro está com mais de 300 Queimou com 220 E eu entendo que Se a montagem foi bem feita Você vai bem longe Mas de nada adianta Eu vim cá nesse carro Nesse Fazer o serviço Obedecendo todos os parâmetros Onde a montadora Coloca nos manuais Que devem ser obedecidos E os proprietários Não obedecem parâmetro nenhum Não fazem Aquilo que é o básico Porque ambas voltaram aqui E queimaram junta de cabeçote Por conta de uma tampinha De radiador Falei com eles Olha essa tampa sua Está bem ruim Compra correndo Esse moço aqui Rodou um tantão Aquele outro rodou um outro Tantão Hoje as caminhonetes Estão aqui Wagner Você acha que elas queimaram Foi só por causa da tampa Provavelmente não foi Só por conta da tampa não Porque eu tive a oportunidade Agora sem o cabeçote De identificar Que as duas caminhonetes Estavam com essas canaletas Aqui Obstruídas Essa daqui atrás Estava obstruída Sabe como que eu lavei Isso aqui É com água jogada mesmo Como se eu estivesse Lavando um motor Por dentro Eu enchi isso aqui Tudo de água E com máquina de pressão A ponto de eu jogar Pressão aqui E sair sujeira por lá Aí você vai me perguntar Wagner Misturou água no óleo Com certeza misturou O cárter de ambas Está aberto Eu deixei a água Descer lá para dentro Com certeza o cárter Delas está cheio d'água Eu vou remover A água do cárter Delas No caso Essa daqui Só levantando Ela com o macaquinho Para ela tombar Para a água sair Aquela já está Meio nivelada Mas ainda assim Eu vou tombar Ela para lá Para a água sair E vou fazer o que? Na primeira funcionada Desses carros Eu vou funcionar Ela com óleo de motor Vou deixar o motor Vou deixar o motor bater Vai limpar tudo lá dentro Vai ser exatamente igual Faz com um carro De alagamento A gente vai limpar O motor por dentro Com óleo Vai descartar aquele óleo Abastecer com óleo novo E filtro novo Em ambas as caminhonetes Porque eu duvido Que vocês vão arranjar Um jeito mais simples De limpar aqui A canaleta desses carros É sem ser jogando Na água lá dentro Entendeu? Não existe um jeito simples De limpar uma coisa Tão imunda Então veículos assim Foram limpos agora aqui Cabeçote novo O radiador vai ser limpo Novamente Tudo que pode ser limpo Vai ser limpo Tudo que tem que ser trocado Vai ser trocado Tá? Não adianta você fazer Serviço em Mitsubishi Pelas metades Tem que fazer tudo E eu poder mostrar Para vocês Que a gente testou aí Essas ferramentas de teste Que foram usadas aqui Foi um presente Do pessoal da comunidade Fechada do canal Essa ferramenta Eu não vou usar O relógio comparador Nos dois veículos Para poder fazer Projeção de pistão Justamente porque Eu já coloquei a régua E fiz a projeção Como eu já mostrei Em outros vídeos Com canivetinho de lâminas Esses dois motores Pegaram a projeção Para junta de cinco piques Cinco piques Daquela marca Que eu tenho costume de usar Cada marca tem A sua junta A espessura Única Única A três piques De uma pode dar Um e quarenta Na outra pode dar Um e cinquenta Tá Então você tem que olhar A espessura Lá no catálogo Lá da junta Qual que você vai pôr Por isso que você tem que fazer A projeção de pistão Posso falar para vocês Que noventa por cento Dessas pessoas Que montam Esses Mitsubishis Em casa Não fazem minimamente Esses testes aqui E correm E colocam juntas de aço Você vai colocar A junta de aço E esse carro Vai ferver de novo Vai misturar água No óleo Óleo na água E tem gente Que vai lá e põe Sem fazer teste nenhum Desse jeito Que está aqui Com certeza É garantia de encheção De saco Rapidinho Tá Então nessa situação Aqui Não põe a junta De fibra não Para você ver Vou pedir vocês Que notaram Que faltou alguma informação Que vocês sabem Que poderia ter colocado No vídeo Que vai agregar E ajudar os coleguinhas Faz o seguinte Vai lá nos comentários E deixa a sua ajuda lá Justamente O que eu já falei Para vocês A melhor parte do vídeo Nem é a parte Que a gente faz É aquela ajuda Que está lá Nos comentários Exatamente igual A caminhonete do Da Visão Que está ali Eu fiz um vídeo Pedindo ajuda Falando que esse carro Está com dificuldade Para ligar Teve gente que falou Para o Davi Vai lá Confere a bomba injetora Toda Desmonta ela Que ele está fazendo Ele está desmontando Ele está conferindo Todos os parâmetros Da bomba injetora Seguindo com o multímetro As configurações Do manual Justamente para que? Para montar a bomba Você vai ter certeza Que ela não está Com problema nenhum Para a gente descartar A possibilidade A gente já sabe Que o defeito Pode ser que está nela Você tirou sujeira Não, estava em onda Não, o 10S10 Fudeu ela toda Pois é Então é isso gente Falo para vocês Deixa lá nos comentários Aquele comentário Quem não estuda Quem não estuda Se estrumbica Porque infelizmente Para ter Mitsubishi Tem que ter paciência Tem que estudar Tem que ter manual Tem que ter tudo Lá nos comentários Como eu falei para vocês Deixa para ajudar Aquele comentário Que não soma Aquele que só atrapalha Você pode ter certeza Eu removo Você já vai anotando Já vai fazendo a referência Vê se está batendo Já confere tudo Todos esses parâmetros Estão batendo Estão dentro Ele pega Veio com o multímetro Toda a parte eletrônica Ele está conferindo Está Estamos juntos Até o próximo vídeo Na descrição Vocês vão encontrar Tudo o que vocês precisam Manuais e links Então o vídeo de hoje é isso Está chegando no final Vou te pedir para curtir Comentar Compartilhar Se inscrever E aqui é coisa rápida Hoje porque está tudo bagunçado Lá na descrição Desse vídeo Você vai encontrar Todos os vídeos Todos os links Que vocês precisam Para parar de apanhar Com o seu Mitsubishi Está bom Até o próximo vídeo Obrigado